Inside TV com Rivanildo Feitosa Oferecimento Nova FAP Humana Saúde Óticas Diniz Prime Rota do Mar Então hoje como vocês puderam acompanhar foi a estreia da nova vinheta 2013 a nova comunicação em parceria já com a Martinside já está atendendo Rivanildo há 10 anos e a cada ano nós tentamos sempre colocar uma vinheta nova algo diferente e esse ano aqui realmente usamos muita tecnologia muito acabamento 3D na vinheta com todo o ensaio fotográfico feito com o Darcy e a Dani coordenando então acredito que o resultado tenha ficado muito bacana convido a todos agora a assistir o Inside a belíssima abertura com essas vinhetas novas matérias, quadros novos seja o nosso convidado agora 2013 Inside com você Olá tudo bem no ar mais um Inside TV agora formato 2013 2013 pra valer e hoje apresentamos a nova vinheta do Inside TV com produção de looks da Dani Carvalho foto do Darcy Baixos e claro tudo isso feito pela nova comunicação em Casa Verde você confere também o quadro dicas que já é um sucesso no programa e hoje pra onde ir o que comer e o que beber direto da picanharia cowboy a nossa repórter Tama Campos entrevista os atores do filme Kátia que teve um lançamento especial no Teatro do Boi em Teresina no quadro Café com Letras hoje o bate-papo literário é com a empresária e poeta poetisa Alda Cadá direto da cultura inglesa a gente apresenta hoje novidades entrega de diplomas de conclusão de curso especial na área claro inglês bombando geral você confere a entrevista do Barry Bowers músico arranjador e compositor que movimentou Teresina e tem também a inauguração da loja Gare na zona leste o novo ponte da moda feminina estilo festas o programa encerra com a agenda RF tudo isso pra vocês a partir de agora olha só a apresentação da nova vinheta do Insight TV é o tema da pauta de hoje consultoria de moda com looks da Dani Carvalho só lembrando que as fotos são do Darcy Bastos e também toda essa produção é da nova comunicação Casa Verde vamos ver a matéria Boa noite estou aqui numa missão muito especial pra montar uns looks e estou aqui no guarda roupa de uma pessoa que vocês sabem que vocês conhecem muito bem e é uma pessoa querida que trabalha na televisão que me chamou pra essa missão que eu me sinto muito honrada pra montar os looks pra uma nova edição de abertura do programa dele e essa pessoa querida e maravilhosa é meu amigo Rivanildo eu escolhi aqui peças básicas chaves que eu acho bastante importante todo homem elegante de bom gosto precisa pensar que o menos é mais então nada como uma boa camisa de um bom corte slim com cores básicas neutras sem muita sinalização porque é isso que faz o homem ficar elegante é geralmente ser discreto e saber escolher peças boas que valorizam o seu corpo e principalmente a sua personalidade então escolhi camisas brancas pretas um xadrez elegante pra gente colocar com jeans descolado porque isso aqui cabe em situações mais despojadas e também vamos montar looks com ternos pra uma situação de festa de gala um terno clássico um terno de risca de giz de dois botões que de forma slim que valoriza o Rivanildo é um cara malhado sarado então eu acho que ele cabe perfeitamente é um terno que aloga que deixa o homem mais elegante e a gente vai montar com camisas mais claras pra poder valorizar inclusive a questão do nosso clima que é um clima quente pra não ficar uma roupa tão pesada e tão careta a gente quer fazer montar looks de forma formais clássicos porém roupas de acordo com a idade dele com o trabalho dele que é isso que a gente está se propondo a fazer aqui separei algumas calças também tipo calças básicas tanto da Diesel da Seven e de outras marcas mas calça que valoriza também um homem mais clássico uma calça reta que não tem muito volume com as pernas um pouco mais estreitas que é isso que é a tendência hoje não usar nada muito folgado porque aquela calça folgada na maioria das vezes faz engordar então você tem como estar bem mesmo com a calça mais ajustada não precisa ser aquela calça extremamente colada mas aquela calça mais retinha dentro dos looks que a gente está montando aqui para o Ivanildo é claro que existem situações que ele vai para um churrasco que ele vai fazer a cobertura de um evento durante o dia de uma forma mais light então a gente também quer montar um look jeans básico que ele possa usar com uma camisa polo para também não ficar fora de fora da elegância então ele pode estar com uma calça mesmo com detalhes rasgadas isso é uma tendência e é uma tendência que já está há bastante tempo e tem tudo para continuar porque é de um jovem de uma pessoa descolada de uma pessoa que tem bom gosto então uma calça dessa com uma blusa polo de preferências coloridas para dar mais jovialidade cabe perfeitamente em um evento durante o dia então nós vamos também montar para vocês espero que vocês gostem separei aqui umas camisas polo para a gente montar esses looks de jeans que é o look para atender esses eventos que o Rivanido participa durante o dia polos alegres mais confortáveis para ele poder estar bem mesmo durante o dia mas com bastante elegância então espero que vocês gostem de estar montando com muito carinho porque é para uma pessoa muito especial meu querido então é isso agora estamos na loja da ID para pegarmos algumas peças chaves para misturar com aquilo que o Rivanido já tinha em casa coisas novas e velhas para montar esses looks que vai ser a nova abertura do programa do Insight Video Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí